Olha, um carro que havia sido furtado no estado de São Paulo foi recuperado pela Polícia Militar Rodoviária no Vale do Aço. Durante uma consulta no DETRAN, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado em novembro do ano passado. Aí ó, mas a polícia atuou, né, Gisele? Isso é importante, onde é que isso aconteceu, hein? Nicos, policiais e rodoviários realizaram a operação na Avenida Tancredo Neves, em Coronel Fabriciano. E durante uma abordagem, o motorista de 43 anos foi abordado e durante a consulta de documentos, a polícia descobriu que este veículo havia sido furtado no ano passado em São Paulo. O motorista deste carro disse que adquiriu o veículo por R$ 38.500,00 e que fez a transferência via Pix e TED, mas que não possuía nenhum documento do veículo, né, que seria aí os documentos de CRLV, outros documentos que pudesse comprovar de que ele havia feito uma compra legal e que não havia nenhuma pendência, muito menos um carro furtado. Ele foi levado para a delegacia e este carro foi apreendido. Nico? É, Gisele, por essas e outras que a gente sempre diz, né, vai comprar um veículo, olha a procedência, né? É difícil.